Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos Corações Solta o bicho! Alô, comunidade! Que beleza, que beleza, que beleza! Canta! Canta! Uma milhada que tá chegando Canta, campeões da fiel! Canta forte meu povo É carnaval Nós somos a resistência Pra provar Quem é dono desse chão Foda do campeão Canta forte meu povo É carnaval Nós somos a resistência pra provar Quem é dono desse chão, rolando gavião Quando a lua, quando a lua cheia Clarear no céu é a saga de um povo fiel Tu merando revelou, profecias um fim Que o tempo guardou, desperta a ira de um banco Purifica o fogo de novo, amanhã é a vida final A luta do bem ou do mal, o amor triunfar A terra é pra quem cuidar Esplandeceu a luz, a proteção dos vagus Mensageiros de mudar, já peus atraiu Dourada a maldição, a caraíba chegou Volvou essa terra do aluque do índio Ao tambor da pele escura, tem saudade Não tem cura, já peus atraiu Dourada a maldição, a caraíba chegou Volvou essa terra do aluque do índio Ao tambor da pele escura, tem saudade Não tem cura, mas o tempo não para de girar De maranga tu plantou o bem Pra impulsionar a liberdade Aqui, 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 aqui somos todos irmãos Muito irmão, um elo da mesma corrente A gente não tem diferença Aos olhos de Deus, o panel vai De braços abertos o mundo te espera O futuro é quem me guia Vai brilhar a quinta estrela Pra cumprir a profecia Canta forte, meu povo É carnaval Nós somos a resistência Pra provar Quem é dono desse chão Dono desse chão Volar do carpeão Canta forte, meu povo É carnaval Nós somos a resistência Pra provar Quem é dono desse chão Volar do carpeão Quando a lua cheia Clarear no céu Essa é o bom filéu Do merda, do merda Pro brilhar o bumbi Que o tempo passou De ser pra ir atido O pano do perigo O corpo de novo amanhã É a vida final Pra lutado bem contra o mal Pra amor triunfar A terra é pra quem cuidar É o meu desejo a luz A proteção dos barulhos Mensageiro de botar Já pensaram aí, dorada, maldição, caraíba chegou Formou essa terra do batuque do índio, ao rambuque da pele escura Em saudade não tem cura Já pensaram aí, dorada, maldição, caraíba chegou Formou essa terra do batuque do índio, ao rambuque da pele escura Em saudade não tem cura Mas o tempo não para de girar E marangar dupla todo o bem Pra impulsionar a liberdade Aqui somos todos irmãos O reino da mesma corrente A gente não tem diferença Aos olhos de Deus, dupla meu pai De braços abertos o mundo que espera O futuro é que me guiar Familiar aqui tá estrela Pra cumprir a profecia Canta forte, meu povo É carnaval Nós somos a resistência Pra provar Quem é dono desse chão Voa alto, gavião Canta forte, meu povo É carnaval É carnaval Nós somos a resistência Pra provar Quem é dono desse chão Voa alto, gavião Com certeza, gavião Solta o bicho Que beleza!